Quem foi o gigante Golias na Bíblia? Praticamente todos os cristãos sabem quem foi Golias por conta de ser uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a saber, a história de Davi e Golias. Golias foi um gigante de Gat que servia ao exército filisteu. Golias provavelmente descendia dos Refains, um povo que vivia na região de Amon e que possuía grande estatura. Esse povo foi destruído pelos Amonitas. Alguns estudiosos sugerem também que Golias possa ter sido um descendente dos Anakins, que também eram conhecidos pela estatura elevada. Algumas tradições judaicas, oriundas da literatura rabínica, registram muitas histórias sobre o gigante Golias, algumas consideradas como lendas por muitos estudiosos. De acordo com esses relatos judaicos, Golias teria sido um filho ilegítimo de Órfã, nora de Noemi e cunhada de Ruth, que acabou voltando para seu povo e para o paganismo de Moab. Também contam que teria sido Golias quem matou os dois filhos de Eli e roubado a Arca da Aliança. Entretanto, a Bíblia não faz referência a nenhuma dessas suposições. A Bíblia nos esclarece que o gigante Golias foi morto por Davi. Os israelitas, liderados por Saul, acamparam numa encosta no Vale do Carvalho, enquanto os filisteus acamparam na encosta oposta. Um vale estreito separava os dois exércitos. Golias era o campeão filisteu e usava um capacete de bronze, uma armadura de escamas e portava uma espada em uma lança. Um escudeiro caminhava à frente de Golias na batalha. No duelo entre Davi e Golias, existia um forte caráter religioso, confirmado no conhecido versículo do livro de 1 Samuel. A derrota de Golias muito provavelmente gerou nos filisteus a convicção de que o Deus de Israel havia derrotado seus deuses. A espada de Golias foi guardada no santuário de Nobe e posteriormente foi dada a Davi pelo sacerdote Aimeleque, quando Davi estava fugindo de Saul.